Olha, pra mim foi um processo extremamente transformador. Valeu muito a pena, foi extremamente enriquecedor, principalmente pro lado pessoal. Tive um processo total de reconhecimento, de autoconhecimento, de auto-afirmação. Foi um processo, assim, que eu não tenho definição de mil palavras pra poder definir o que foi de tão importante que aconteceu na minha vida. E eu super indico a RioCoach pra poder dar esse tipo de treinamento. Foi muito básico, a Márcia, eu agradeço muito. Foi excelente a formação que eu tive com ela.